Esse quadro tá sumido, tem tempo que eu não faço, mas ele tá de volta. Esse quadro especialmente pros membros do canal, então fica um convite. Vire membro do canal pra você mandar uma pergunta aqui pro 3 pontos responde, que é um quadro maneiríssimo. Os membros mandam as perguntas, eu respondo. Você tem aquele assunto que você quer entender melhor, você tem aquele assunto que você quer debater melhor, então é uma oportunidade, beleza? Eu trouxe aqui algumas perguntas, perguntas de todos os tipos, perguntas de todos os gêneros, tático, técnico, libertadores, paranaense, brasileiro. Vou pedir pra você já deixar o like antes das perguntas começarem, porque a partir do momento que elas começarem a parada vai ficar intensa aqui. Número 1. Já começa complicado, já começam querendo me comprometer, meu amigo Vitor Machado, se eu não me engano, inclusive, mandou essa pergunta. Qual o pior 11 que o Cap consegue manter hoje, montar hoje com os jogadores do profissional? Rapaz, vamos lá. Olha como a pergunta é difícil, né? Qual o nosso pior goleiro hoje? Acho que o Léo, né? Assim, não que o Léo seja ruim, mas acho que o Léo tá atrás do Bento e talvez seja menos talentoso que o Mikael. A lateral direita, eu vou botar o Brian de lateral. Na zaga, Kaique Rocha, aí é difícil. E Pedro Henrique, o Pedro Henrique muito mais pelo lado mental e tal. E na lateral esquerda, vale a pena botar o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê tá treinando com o principal, né? Então, Vinícius Cauê. Pra ser mais jovem e tal. Aí no meio campo, é difícil, né? Hugo Moura. Caralho. O jovem Murilo. E Danielzinho. Julimar de um lado. Cirino do outro. Julimar de um lado. Cirino do outro. Julimar de um lado. Bigode do outro. E Cirino centralizado. Acho que é isso, né? Difícil. Mas acho que é isso. Difícil, tá? Difícil. Deixa aqui a pior seleção do Atlético que vocês podem montar. Não é simples, não. Número 2. Tem um. Cap deve convencer ao Vitor Roque não ir pro Mundial Sub-20 devido aos jogos da Libertadores? Isso pode ser um problema pra gente, né, velho? Óbvio que a gente tem que esperar pra ver como o Atlético vai se comportar e como o Vitor Roque vai ter que se comportar. Mas, assim, jogos importantes de Libertadores batendo com o Mundial Sub-20. Eu acho que, assim, quem paga o salário do jogador não é um jogador que, assim, a gente pode perder que tá tudo certo. Não o Mikael, não é o Renan Viano. É o nosso melhor atacante. Então, assim, quem paga o salário do jogador tem que ser levado em consideração. Até o próprio jogador, não sei se ele vai precisar ser convencido. Será que o Vitor Roque não quer jogar um grande jogo de Libertadores? Será que o Vitor Roque não quer jogar, não viver um grande momento? Pô, velho, eu acho que ele quer. Sendo bem sincero, eu acho que ele quer. Então, fico em dúvida em questão dessa questão de ter que convencer. Talvez o convencimento seja mais simples do que a gente imagina. Agora, a pergunta tem a ver com a anterior, né? A gente já falou sobre o Vitor Roque e agora é uma pergunta sobre o Pablo. Mas relacionado ao Vitor Roque. O Pablo dá conta nos jogos que o Vitor Roque tiver na seleção sub-20? Esse cara aqui já tá conformado que o Vitor Roque estará na seleção. Ele tá querendo saber se o Pablo dá conta ou se o Pablo não dá conta. Acho que dá, velho, assim. Jogo no Mineirão, lotado. Eu prefiro ter o Vitor Roque. Eu acho que o Vitor Roque tem mais capacidade de te entregar algo foda. Eu acho que o Vitor Roque tem mais capacidade de desequilibrar. E por isso que eu acho que a gente tem que insistir em não permitir o Vitor Roque ir pra seleção nesse sentido. Mas, assim, eu confio no Pablo, mano. Eu acho um bom atacante. Eu acho um atacante experiente, cascudo. Assim, já foi protagonista do Atlético em alguns cenários. Inclusive, em semifinal de Libertadores, entra e bota o Atlético na briga. Então, assim, eu penso, assim, no Pablo como uma peça que a gente pode confiar, podemos dizer assim. Número 4. Pergunta tática, hein? Daqui a pouco tem a nossa pergunta KTO, mas essa pergunta tática é muito legal. Vocês sabem que eu adoro conteúdo tático. 4. O fato do Terence estar atuando pela direita e ter a tendência de centralizar mais os seus movimentos, ou seja, Terence sair da direita pra vir por dentro, está tornando o ataque do Atlético manco? Que fica insistindo pela esquerda mesmo quando não está rendendo? Não. E sim, foi manco contra o Maringá? Foi, principalmente no segundo jogo, mas porque a gente não conseguiu manter a bola no campo de ataque. Porque se você tem o Terence fazendo esse movimento do lado pra dentro, mas essa bola fica no campo de ataque ao ponto de esperar o Kelvin subir, eu acho que está tudo certo. Você vai ter o Kelvin pelo lado, o Coelho pelo outro, o Vitor Bueno e Terence por dentro. Mas a questão é, não dava nem tempo do Terence vir pra dentro no último jogo. Talvez isso tenha ficado um pouco com essa impressão, sabe? Isso tenha gerado um pouco essa impressão de você ter visto esse movimento acontecer e o Terence já ser desarmado ou a bola nem ter chegado no Terence. Então, pra gente atacar pelos dois lados, você precisa ter uma capacidade de retenção de bola maior. Então, é o meu ponto. Acho que não é algo que acontece todo jogo, mas é algo que aconteceu. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Pergunta KTO, hein? Lembrando que usando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus na KTO no seu primeiro depósito. Ajuda a gente apostando lá, você faz a gente ter uma moral com o nosso chefe, que é a KTO, patrocinador master do canal. E, cara, agradeci demais a KTO, a United Gym, a Centauro por estarem aqui patrocinando a gente. É hora das apostas de longo prazo? O que são apostas de longo prazo? Vai começar Libertadores agora, por exemplo. Você vai lá, bota 100 reais que o Atlético é campeão. Vai estar pagando odd 7, sei lá. Ou seja, 100 reais, você faz 700. Você vai ver, por exemplo, o Atlético passando de fase. É o que eu acredito. Então, só de passar de fase, essa odd vai estar 1.2. Sei lá, 1.4. Porque a KTO é a gente nossa, ela sempre bota uma odd legal. Ou seja, só de estar nas oitavas, sua aposta já está pagando um pouquinho mais. Se chegou nas quartas, vai estar pagando mais ainda. Se chegou na semi, vai estar pagando mais ainda. Então, não necessariamente você precisa ser campeão. E eu acho que as apostas de longo prazo têm esse conforto. Ah, eu acho que o Atlético vai estar nas oitavas de final. Aposto no Atlético campeão, eu já vou ganhar um dinheiro se ele estiver nas oitavas. Então, acho que tem muito disso, sabe, rapaziada? Acho que tem muito disso. E sim, acho que é a hora das apostas de longo prazo. E a KTO te oferece os melhores mercados pra isso. Até Big Brother tem. Número 6. Por que considera o nosso grupo como o grupo da morte? Porque, assim, acho que é um grupo mais difícil, cara. Muita gente falou do grupo do Fluminense. Outras pessoas falaram do grupo do Corinthians. Mas, pelo fato de ter um Atlético Mineiro. Pelo fato de ter um libertar muito cascudo. Eu acho que sim, é o grupo mais difícil. Eu acho que sim, é o grupo mais competitivo. Galo e Atlético um pouco à frente. Concordo. Mas você tem um libertar pronto pra tirar ponto de quem dá mole. Sabe? Vai tirar ponto de quem dá mole o libertar. Olha se a Lima fica um pouco de lado. Mas também pode ameaçar em algum contexto. Mas eu acho que é isso. É por ter três times com total capacidade de se classificar. Se o libertar estivesse em outro grupo, talvez ele estivesse entre esses favoritos pra se classificar. Tem bons jogadores, jogadores de seleção, jogadores experientes, com passagem pra Europa. Então eu acho que é por ser um grupo com três frentes, né? Libertar, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Então, acho que por isso se considera o grupo da morte. E sim, eu concordo que seja o grupo da morte. Sete. Filipão deve ficar no banco nos jogos da Libertadores? Sim. Luiz Felipe Escolari é o mister Libertadores, né? A gente fala de um cara que tem uma relação muito forte com a competição. Se eu não me engano, a pior colocação do Escolari na Libertadores é quartas de final. Então, pô, se você tem um cara ali que pelo menos te garante nas quartas de final, vou ter que contar com o máximo possível desse cara. E o Filipão, assim, se mostra empolgado pra isso. Eu acho que um ponto interessante é um Filipão se mostrando empolgado, um Filipão se mostrando animado de não, rapaziada, eu quero ajudar, eu quero estar ali, quero estar auxiliando o Turra. Então, assim, se a gente puder contar com o Filipão nesse sentido, show de bola. Alex Santana vai voltar a ser titular nas principais competições? Mas, cara, porque eu acho que vai, né? Assim, eu gostei muito do Paranaense e do Vitor Bueno. Acho que ele foi fundamental, um dos nossos principais jogadores. Mas pra jogo pegado, jogo disputado, jogo de Libertadores, assim, o Alex é... É mais... Assim, o match maior, assim, é mais compatível o Alex com um jogo como esse. O Alex, ele tá crescendo na temporada, chegando melhor à frente, participando de jogadas. O Alex, ele é um bom meia, cara. Ele é um bom meia, assim, ele é um meia bem completo. Tá mostrando boa capacidade criativa, boa capacidade de combate, boa capacidade de entrar na área, boa capacidade de chutar de longe. Desde que ele chegou, eu sempre falei isso, né? Que era um jogador muito pronto, mas... Cada vez mais... Eu... Eu percebo o Alex assumindo esse papel. Número 9. Por que acreditar em uma fase de grupos mais tranquila que no ano passado? Acho que só pelo fato do Atlético entrar melhor, mesmo. Acho que só pelo fato do Atlético, assim, não entrar em crise, não entrar extremamente questionado, o elenco, basicamente, todo à disposição. Vem de uma boa fase no campeonato estadual. Então, acho que tudo é muito encaixadinho ali pro Atlético entrar na Libertadores e fazer uma bela campanha, viver um grande momento ali. Então, eu tô... Confesso que eu tô comprando muito barulho de como o Atlético entra nessa Libertadores, sabe? Acho que isso vai ser bem interessante pra que o clube se mantenha forte, se mantenha disputando, se mantenha competitivo. E... Acho que entra muito melhor que nas outras edições, né? O Atlético, ele vinha com um retrospecto um pouco complicado relacionado a isso. Não era um Atlético que vinha entrando bem nas edições de Libertadores. E pra terminar, nossa defesa pode parar, Hulk Paulinho? Pode. Assim, existem mil maneiras de você parar uma dupla de ataque adversário, né? Existe maneira de você evitar que a bola chegue nele. Existe maneira de você botar uma marcação individual. Existe, enfim, repito, mil maneiras, tá ligado? Então, assim, alguma maneira o Atlético tem que achar. Congestiona o meio, bota três zagueiros, impede que a bola chegue neles. Bota marcação dupla, faz alguma forma. Mas acho que a nossa grande ameaça, nesse momento, é a Hulk Paulinho. São os principais jogadores do Atlético Mineiro, que é o nosso principal adversário. nessa primeira fase de Libertadores. É a parada que os dois se entendem muito bem, né? Isso gera, não é um medo, mas isso gera, podemos dizer assim, uma cautela. Valeu, rapaziada? Então, tamo junto. Perguntas respondidas. Pergunta KTO. A dica tá dada. Vambora. Vambora que a vida é bonita. É bonita e é bonita. Viver.